Malta, sejam bebitos, a mais um dia. Diga lá. Estamos aonde? No continente. Diália, onde é que estou? Está em promoção. Isto custa R$4,99. Quais escolher? Está a R$3,49. Está a Blanc. A Blanc, mas nenhum. Nenhum? Ah, não. Não, não. Fitoques. Estes também estão em promoção e têm vários. E eu gosto deles quase todos. Olhem. Ai, olhem-lou. Este não. Este eu podia levar. Se tanto a presente casal, a minha entrestincha deixou-me este. Mas este eu não quero. É isto. Agora estamos na secção do leite. Porque é uma coisa que me pode até lá em casa. E o leite normal e o leite magro. Mas passamos aqui pelos ovos. Tenho que levar ovos. Eu não tenho ovos aqui. Eu levo sempre destes, o tamanho M do continente. Mas tenho que só dar, assim, uma vista de olhos. Porque isso não está nenhum partido. Vamos lá em casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, este está partido. Não pode ser. Vamos ver este aqui. Está bem muito branco. Está bem branco. Não sei o que dizer branco. Está bem branco. Está bem branco. Está bem branco. Olha. Caio banco. Você vai arranjar. Não vai porque vai. Não vai. Ainda provei. Não dá. Claro que eu tinha que vir ao seguir. Os que eu bebo são estes naturais. Sem aroma. São só estes que eu posso. Ainda tem bastante validade, está sempre escutado aqui no continente. Corjetos é outra coisa que também não pode faltar. Pornar-me a mão aqui bem pertinho. Toma! 103. É outra coisa que também é essencial ali em casa. E eu prefiro sempre escolher estas do que comprar os... os sacos. Em relação à alface, eu gosto mais de comprar no meu pai. Vocês já sabem que ele tem a minha mercearia. Portanto, eu prefiro muito mais nesse tipo de coisas. E fruta também, ele levou para lá há pouco tempo. A única coisa que eu vou comprar aqui hoje de fruta, são amassas reinetas. Que é para fazer no forno. Gosto de quimentas. Isto chega. Se não puder. São os frutos secos. Eu comprei no outro dia nozes. Deste tipo, porque estavam em promoção. Desta vez já não estão. Mas temos aqui esta mistura. Mas eu vou levar bagas de goji. E sementes eu também já tenho lá. Acho que sim. Acho que hoje vou só levar as bagas. Aqui há o número encantado dos chocolates. O que é que queres levar? Vai bom lá. Vai bom não? Uuuuh! A sério? Se levasses, levavas os meus. Ah, não desvende-se. Eu gosto dos Guilhame Aquiles. Ai que ótimo. 20 euros. Eles são bons. É o que dá. O que eu ainda faço de mal é usar este tipo de tomate e não usar o tomate normal. Mas isto é muito mais prático e eu compro do continente que é ótimo. Já não temos nada disto lá em casa. É muito mal. Mas vai ter que ser. Vamos ser culpado. Confesso que a que eu compro por sempre é esta. Eu sei, podia comprar a Light, mas não é a mesma coisa. Em relação aos chás, aquilo já está um bocadinho vazio lá em casa. Portanto, vou levar chá verde, chá de camomila. Vou levar só estes dois. Só comes gorduras. Chá balufo. Uma das coisas que vocês repararam que eu uso bastante é milho nas saladas. E ele está em promoção. Portanto, vamos levar. Outras muito práticas que há e que eu agora tenho levado de arroz integral, com algumas luminosas na mistura, são estes. Eles estão em promoção. E gosto bastante nesta gama aqui da cigala. Não deste em concreto. Por acaso, só há deste agora. Mas tem de várias coisas. E assim é muito mais fácil. É mais caro. Mas é mais prático. E pronto, esta vez vou levar estes dois. Agora, estamos quase a terminar. Venho só buscar o fiambre e o queijo. Que é uma coisa que nós gastamos muito. E o fiambre gasto mesmo muito. Aquele que eu gosto mais de levar é este. Portanto, este acaba em dezembro. Vou levá-lo dois. Mas há uns que têm duas divisões. Estão aqui. Este é dos fiambre que eu mais gosto de levar aqui do continente. Do peito de peru. É exemplo de glúten. Sem lactose. Baixo sentido de gordura. E eu levo sempre duas caixas. Porque eu gasto muito fiambre. E depois, vamos à secção do queijo. Que é mais para o Miguel. Costumo levar aqui. Este aqui. Sem gordura. Um gordura. A visão para o nosso carro é esta. Temos coisas saudáveis. Que é para mim. Temos as coisas gordas. Que é para o Miguel. Coisas saudáveis. Coisas alcoólicos. Que também não é para mim. O que é que é isto? Coisas gordas. Coisas saudáveis. Enfim. Vim aqui à secção das massas. E eu não posso comer massa. Mas o Miguel adora asparguete. Portanto, vou levar este isento de glúten. Sem ele reparar. Porque senão ele já não come. Mete lá na caixinha e está bom. Pronto, Malta. Vai terminar com a compra. O carrinho não está muito cheio. Porque nós quase viemos às compras todas as semanas. Portanto, há muita coisa que não está neste vídeo. Que eu tenho em casa. Que está de casa do lado. Eu gordinho. Pronto. É este o aspecto. Das compras de hoje. Já estou em casa. E já arrumamos tudo. Temos aqui, então, tudo arrumadinho. Aqui é a estante da gordice. Aqui é a estante das coisas minimamente saudáveis e dos enlatados lá atrás. E depois temos aqui a estante do leite. Já tudo arrumadinho. E depois temos aqui o frigorífico. Cheio. A questão é que isto não dura muito. Mas pronto. Temos aqui várias coisas. Isto não é tudo de dieta. Está bem. Porque não é tudo meu. Mas temos aqui isto para ver. Isto tudo. Tudo direitinho. E foi este o vídeo de hoje. Foi um vídeo pedido por vocês. Verem realmente o que é que eu costumo comprar no supermercado. Tudo bem que eu vou às compras quase todas as semanas. Portanto, é normal que não veja assim grande coisa. Mas se quiserem também posso fazer o que é que eu tenho da minha dispensa. Se calhar é mais fácil. Mas pronto. Espero muito tenham gostado. Já sabem. Subscrevam o canal. Deixem o like. Comentem aqui em baixo. Até ao próximo vídeo.